Pessoal, Mara Boneca Reborn chegando para vocês com mais um vídeo. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja todo mundo bem. Beijo para a mamãe, para a vovó, para a bisavó, para as meninas e para os meninos. E se sinta beijado todos os inscritos do canal. Que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar a vida de todos vocês. Certo? Então, com mais um vídeo? É, pessoal. O vídeo de hoje eu vou botar para aparecer hoje a Eloá. Eloá quase não aparece, porque é muito dormiol que essa menina. Então, ela estava com frio, aí eu fui, peguei a manta, enrolei ela e ela estava chorando. Acho que ela estava com um pouquinho de dor de barriga. Aí eu dei um pouquinho de remédio para ela. Botei assim, né? No erva doce. Deu só umas gotinhas, pouquinho, e dei para ela. E estou aqui fazendo um carinhozinho nela, né? Aí, já vim preparar a mamadeira e vim mostrar para vocês. Ó, tem essa mamadeira aqui, olha. Que já está preparada para os bebês. Tem essa daqui. Ó, olha a Ruth. Essa é a minha bebê Eloá. Ó, ela não tinha cabelo, Ruth. Eu botei cabelo nela, olha. A maioria das bonecas é tudo careca, né, pessoal? Aqui, Ruth. Essa mamadeirinha, eu mesmo preparo o leitinho dela, olha. E essa daqui, Ruth, eu comprei lá nas lojas americanas. Você acredita, Ruth, que essa aqui de brinquedo foi mais cara do que uma mamadeirinha de verdade? De bebê? Essa aqui são as mais baratinhas que tem, né? Então, não vamos gastar com mamadeira de 30, 40 reais, uma mamadeira. Eu comprei essa daqui por 4,99. Olha, Ruth. Com a papai sua bebê. E se você não quiser comprar aquela, essa já vem com leite pronto. E eu paguei 11 reais na loja americana. Olha, ela é a mamadeira mágica. Você dá a mamadeirinha pro bebê e ele vai mamando, 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 até sumir o leite. Olha, Ruth. Não é muito bonitinho assim? Ó. Pras meninas, né, brincar, né, é boa. Ó, tem imaginação pras crianças, né? As meninas vão gostar. Aí eu comprei. Que às vezes a minha neta vem, aí, ó lá, eu deixo com ela pra ela brincar. E comprei a de verdade pra parecer real, né? Ó. Olha aqui, Ruth. Mesmo preparei o leitinho dela, ó. Tá vendo? Vou mostrar a Eloá pra você. A minha amiga Ruth aqui do Rio de Janeiro. Olha a Eloá. Olha. Essa é a Eloá. Tirar a chupeta dela. Ó. Pronto. Olha. A Eloázinha. Eu botei o cabelinho. Eu fiz a marcação da sobrancelha, ó. Botei esse lacinho. Esse lacinho, eu comprei o lacinho pronto. E comprei a prisilinha. E coloquei aqui e fiz esse lacinho pra todas as meninas. Ó. Comprei essa manta. Olha a manta. Ó. Só pra vocês verem como é bonitinha a manta, ó. Aí serve pras meninas. Pra Valentina. Se eu sair com ela. Ó. Você acredita que eu já saí com a Valentina? Saí. Que a minha neta queria ver a Valentina. Queria falar. Ah, meu Deus. Vou ter que sair com a boneca. Saí. Deixa eu dar uma madeira pra ela, pessoal. Enquanto a gente conversa. A pedir. Porque eu tinha louça pra lavar. Né? E... Ela tava chorando. Então, prioridade são os bebês, né? Mamães, quando os bebês choram, tem que largar tudo. Então... A Eloá acordou chorando. Eu vi que ela não tava muito bem. Então, já, né? Rolhei ela. E trouxe ela aqui pra fazer um carinhozinho e mostrar pra você. A Eloá. Olha. Eloazinha. Ela vai acabar dormindo. A mamãe vai dormir. Chiliquinho tá ali gravando tudo. Ah lá. Deixa eu afastar aqui. Ah lá. Oi, pessoal. Beijo pra mamãe, pra vovó, pra beijavó, pros meninos. Um aperto de mão de grande. E pras meninas... Beijinho do Chiliquinho. Diz hoje por causa desse coronavírus. Eu tô gravando tudo. Tudo que a mamãe tá fazendo. Mamãe vai a vairoxa. Mamãe tá dando mamadeira pra Eloazinha. E a mamãe tá tendo que higienizar aquelas coisinhas que meu papai compõe no mercado. Vocês sabem, né, pessoal? Papai sempre vai no mercado. Não sei não, hein, mamãe. Por que você tá querendo falar com isso, Chiliquinho? Nada, nada, não, mamãe. Nada, não. Tá vendo? Chiliquinho é desse jeito. Até o pai dele ir no mercado, ele já tá falando. Ele vai porque ele quer ajudar, Chiliquinho. Porque a gente tem que ir comprando as coisas pra não faltar. Então, ele nem deixa acabar. Viu que tem uma coisa ou duas coisas. Ele quer alguma coisa no mercado? Eu não quero, não. Quando vejo, tá bem ele carregado de bolsa. Adianta falar? É o que eu falei, pessoal. O homem se aposenta em casa e fica caçando o que fazer dentro de casa. Aí quer ter hora pra tudo. Olha, vou te contar, hein. Vocês acontece isso com vocês, meninas? Seus maridos que estão aposentados. Quer fazer tudo dentro de casa? De repente, os anos que eles não fizeram, eles querem fazer agora e querem fazer do jeito dele. É onde, às vezes, a gente se estressa um pouco. Porque a gente quer fazer as nossas coisas do nosso jeito. Aí eles querem fazer do jeito dele e a hora parece um comandante. Ah, comigo não funciona. Entendeu? Eu tenho as minhas horas certas de fazer as minhas coisas, né? E nem que seja a hora certa. A hora que dá pra você fazer pra conciliar com outras coisas, né? Então, eu sei que de manhã eu tenho que acordar, fazer café e ir agitando as coisas do dia a dia. Mas como a pessoa acordava quatro e pouca pra trabalhar, a pessoa continua acordando cedo. Só pra vocês tomarem noção, meninas. Vê se bate aí com vocês, aí se acontece isso com vocês. A pessoa acorda antes das seis e levanta, né? Ele não me chama, mas quando dá sete, sete e pouca, aí eu já levanto, né? Eu também tenho que fazer café, porque eu não janto, aí tem que fazer café. Eu não posso ficar dormindo até oito, nove horas, não. Que é muito tempo sem comer, né? Então, eu tenho que levantar pra fazer o café. Ó, ela vai dormir. Eu vou botar ela lá na cama dela. Agora que ela já mamou. Vou botar ela pra arrotar. Acabou dormindo, pessoal. Acabou dormindo, né? Botar ela pra arrotar. E é isso. Eu trouxe só pra vocês verem, porque ela quase não aparece, a minha bebezona, né? Ela quase não aparece. Então, eu trouxe pra vocês verem. Ruth, eu mesmo boto os cabelinhos nos meus bebês, olha. Eu pintei ela todinha, furei a orelha, botei brinquinho, ó. Né? Então, essa é a minha bebê. É, Loha. Então, pessoal, eu vou botar ela lá no berço, tá? O Tilequim vai ficar gravando aí. Eu já volto, peraí. A mamãe tá voltando eu aqui na cama, pessoal. Pera um pouco. Ela já tá voltando, pessoal. Então, voltei, pessoal, voltei. Deixa eu mostrar aqui rapidinho as coisas, antes que, né? O vídeo, pra o vídeo não ficar longe. Longo. Vou botar aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês as peitas dela. É assim, vida de mamãe. É assim, é uma agitação só. Então, eu vou higienizar, mas eu vou mostrar pra vocês o que Carlos comprou. Carlos comprou mais margarina, pacote, um pote de meio quilo de margarina. Vou colocar pra cá. Vou virar vocês um pouco mais, que aí vocês pegam ali, ó. 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 Ele comprou mais outro pedaço de abóbora e tem outro pedaço ali, que eu ainda não resolvi que se eu vou fazer doce, eu vou fazer pra comer. Me compra mais outro pedaço. Falo pra vocês. Tá aqui. Ele comprou quiabo, ó. Esse quiabo deu 5 reais e 11 centavos. Ó. Quiabo. Mais um pacote de macarrão. Fidelinho. Meio quilo. Porque a gente não come muito macarrão. Então, sempre que a gente quer comer um macarrãozinho, tem que ter um pacotinho em casa. A gente quase não come. E trouxe mais outro pacote de leite. Leite é muito bom, pessoal. Olha. Trouxe mais esse pacote aqui. E trouxe, olha. Coca-Cola. Tudo pra lavar. Guaraná. Ele não deixa faltar os meus guaranazinhos. Olha. Os meus queridinhos. Ó. Tá vendo? Então, com um videozinho rápido. Agora eu vou lavar essa louça que tá aqui. Vou higienizar tudo isso aqui. Certo? Olha quanto que deu. Essas coisinhas aqui. Tirando o mamão que ele comprou pra mãe dele. Ele gastou 60 reais e 96 centavos. Olha aqui. Certo? Cada dia gasto uma coisa. Né? Então, a abóbora ele pagou 2 reais e 12. O guaraná 99. A Coca-Cola 1 e 49. O queijo que eu falei no outro video que ele comprou. Que ele comprou um queijo. Pagou 31 e 99. O macarrão 3 e 69. A margarina coalhe 5 e 39. Tá um bom preço. Confere na cidade de vocês. E o mamão ele pagou lá pra baixo. Ele comprou mais de que? O mamão pagou 9 reais e 16. Né? E o quiabo eu já falei quanto foi. 5 reais e 11. O leite ele pagou 10 e 99. Então, total de 60 reais e 96 centavos. Foram as comprinhas que o Carlos fez. As coisinhas que ele fez no mercado. Né, Tiliquinha? Isso mesmo, pessoal. Meu papai não deixa faltar nada. Então é isso, pessoal. Vou lavar essa lucinha aqui. Vou higienizar essas coisinhas. E vou começar meu dia. Porque não para. Certo? Então, não se esqueça de deixar seu like. Quem não é inscrito, entra aí. Se inscreva. Pro YouTube mandar a notificação dos vídeos. Nove. Quem não receber notificação do canal Mara Boneca Reborn. Entra aí. Porque eu posto vídeo todos os dias. Tô de cara limpa, pessoal. Não passei nem um batonzinho hoje. Tô assim. Hoje eu resolvi gravar assim. Como eu sou. Ok? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.